A votação do top do Made in Angola está ao rubro e tu não fiques à espera. Diz-me já qual é a tua preferida e descobre no próximo programa quais são as 10 mais votadas do Made in Angola. Só tens de enviar uma mensagem para o 914445209, onde vais escrever o código do teu videoclip de eleição. Não guardes para amanhã, vota já no top do Made in Angola. O top que é feito por ti. Seja! Seja!